Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será dividido em duas partes, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, fique cansativo pra vocês. Então nessa primeira parte eu vou fazer uma preparação de pele com produtos mesclados. Eu vou utilizar produtos que são favoritos da minha vida, que eu não consigo desapegar de jeito nenhum, e produtos que eu recebi nas últimas semanas que eu ainda não testei, tô louca pra testar aqui junto com vocês. Tá certo? Então esse vídeo vai ser o vídeo de preparação de pele, é uma pele poderosa, e o próximo vídeo vai ser um tutorial de olhos magnífico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Então sem mais enrolação, bora começar essa preparação de pele. Bom, primeira coisa, vou começar aplicando um tônico neutro, favoritinho da vida, tônico neutro da Daisy Peroso, mostrando aí pra vocês no detalhe. Estou utilizando ele pra fazer uma limpeza da pele, porque eu não lavei o rosto aqui antes de começar esse vídeo, então eu estou utilizando o tônico pra fazer aquela limpezinha básica, deixar a pele bem limpinha para a próxima etapa. E uma coisa eu acho que vocês vão gostar, muitos dos produtos aqui são nacionais, tá? Então fiquem de olho. Eu espero o tônico meio que secar naturalmente, então eu espero alguns segundinhos até eu sentir que a pele já tá um pouquinho mais seca. Antes de eu entrar com o hidratante, eu vou utilizar essa bruma, essa é uma bruma mais hidratante mesmo, essa daqui é a Coconut Mist Face & Body de Daisy Peroso, é uma pré e pós maquiagem, é fragrância leve, acalme e suaviza a pele. Eu não deixo a bruma secar 100% pra fazer já a próxima etapa. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar um hidratante, porque agora no frio eu tô sentindo a minha pele um pouco mais seca, vocês sabem, eu tenho a pele mista, bem mista mesmo, eu tenho só uma área de oleosidade aqui no nariz, é mais concentrada aqui no nariz, no restante do rosto minha pele é até normal, e eu apresento algumas áreas do meu rosto que são um pouquinho secas, como aqui em volta dos lábios, né? Então eu vou aplicar o hidratante, eu escolhi o Neutrodina, o Hidrobush, que eu vivo falando desse hidratante há anos. Esse aqui é na versão gel cream, né? Que é uma versão gel ainda, só que uma textura um pouquinho mais em creme. Ele também tem aquela textura que é mais aquosa, né? Que é o gel que parece mais uma aguinha, que tem uma absorção um pouquinho mais rápida. Aí vai do gosto e de textura de cada um. Eu coloquei numa plaquetinha, e eu vou caprichar a hidratação, principalmente nessas áreas do meu rosto, onde eu sei que a minha pele é mais ressecada. Então por isso que eu comecei das extremidades pro centro. Porque aqui no centro eu não tô tendo muitos problemas de pele mais seca. Eu tô tendo mais problemas nas extremidades, principalmente aqui em volta dos lábios, queixo, testa. Se quiser você pode já dar uma hidratadinha na tua pálpebra também. E como vocês bem sabem, nos últimos vídeos, eu tenho comentado com vocês que eu tô gostando mais de uma pegada de uma pele com mais vício, com mais, né, aquele brilho natural, que você mexe o rosto e você vê aquele brilho aqui, brilho aqui, né, vício ali. Então pra me ajudar a transportar isso pra base, porque eu já vou utilizar bases que tenham essa característica, mas eu também quero um plus. Então eu vou utilizar o BT Glotion, que tem sido um favorito meu. Assim, eu não consigo largar a mão e principalmente da cor Honey. O Honey é o que eu mais gostei, eu tenho o Lume, mas o Honey, gente, sério, eu sou apaixonada por esse produto, muito mesmo. Ele dá um vício, mas é uma coisa muito sutil. Você não fica parecendo assim o surfista prateado, sabe? E eu aplico no rosto inteiro. E ele também tem ativos de hidratação, né, ele tem ativos na sua formulação. Se você quiser pular a etapa do hidratante, se sua pele não tiver tão necessitada de uma hidratação, assim, você pode ir direto pro BT Glotion e utilizar ele como hidratante barra produto que vai fornecer um certo vício pra tua pele. E eu gosto de utilizar um pincelzão grande assim, porque eu aplico o BT Glotion, se eu for utilizar um certo decote, eu aplico o BT Glotion todinho, no pescoço, colo, ele já tá vendo, vocês tão vendo? Leve vício que ele já dá, fica tudo de bom. E se você passa a base no colo depois por cima, pra dar aquela igualada de tom, que eu recomendo, porque principalmente quando você vai tirar foto, gente, você dá uma igualada na textura de pele também. Você não precisa aplicar 2kg de base no colo, nem nada do tipo, mas passar um pouquinho só pra dar aquela igualada de textura, fica bem legal. E com o BT Glotion por baixo, amor, você vai ficar com um colo poderosíssimo, tá? Ó, show de bola. Pra base, eu vou utilizar duas bases que são o meu xodó. Uma já é o meu xodó há muitos anos, eu acho que vocês já sabem qual é, e a outra se tornou o meu xodó esse ano, é, acho que a resenha saiu esse ano, tô tão perdida no tempo, mas alguém aqui tá perdido no tempo? Gente, tô perdidaça, mas enfim, vou misturar essas duas aqui, a True Match Europeia e a Peach Perfect da Too Faced, ambas tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima no card um dos dois lados aqui, pra quem ainda não assistiu a resenha, essa da Too Faced já é, meu amor, há uns três anos já, e essa daqui me surpreendeu muito, e as duas misturadas é aquele combo perfeito, sabe? então com a esponjinha umedecida, essa daqui dá pra maquiar, eu já vou aplicar diretamente na pele, aqui, gente, tonzinho perfeito, né? Eu vou deixar o tom aí na tela pra vocês de cada uma, mas assim, seja um tom melhor dos dois mundos, sabe? Basicamente é isso. E enquanto eu vou aplicando a base aqui, dá um pause, vai aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, ajuda a divulgar o meu trabalho por aí. Agora vamos voltar pro vídeo. A parte que eu mais demoro, gente, pra... na pele mesmo, é a aplicação de base. Eu gosto de fazer uma aplicação de base perfeita, pra ser bem sincera. eu sinto que eu sinto que a base é a base de tudo. E se ela não ficar legal, não tem como você ficar consertando depois, sabe? Você vai consertar, você vai fazer remenda e vai ficando pior a emenda do que o soneto. Então, eu gosto de tomar o meu tempo pra aplicar a base. Eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho, vou vendo onde vai faltando, onde precisa de mais cobertura, pra depois eu ver aqui que tipo de corretivo que eu vou precisar, se eu vou precisar utilizar corretivo, o que eu vou precisar fazer depois. Então, realmente, essa é a parte que o mais demora assim na pele, é a aplicação da base. E é a parte que eu mais gosto. Aí, com o mesmo pincel que eu apliquei o BT Glotion no pescoço, eu pego o restinho que tem aqui na minha plaqueta e venho esfumando no colo. Aí, eu acho que pelo vídeo vai dar um pouquinho pra vocês entenderem o que eu tô falando de igualar a textura. Porque quando a gente aplica a base no rosto, o que acontece? A gente até altera a textura da nossa pele, né? Não é só a aparência, a gente muda também visualmente um pouco a textura da nossa pele. E aí, às vezes, o pescoço e o colo não correspondem com aquela textura que a gente forneceu pra pele. Então, tá vendo? Mesmo aplicando a base, olha como o vício do BT Glowtion ainda tá aqui no colo, né? Ó, tá vendo? Quando eu me movo, por isso que eu gosto de aplicar o BT Glowtion no colo, olha como fica chuchuzinho, né? Aí, finalizada a aplicação da base, agora eu vou aplicar corretivo líquido, que é o corretivo que eu prefiro abaixo dos olhos. E eu vou trazer uma novidade pra vocês aqui no canal, os corretivos líquidos da Natália Capelo. eu recebi semana passada, fiz uma pré-resenha, uma resenha de primeiras impressões lá no meu Instagram, e hoje eu vou utilizar pela primeira vez em uma maquiagem completa. Eu vou utilizar as cores C2 e C1. A C2 por baixo, que é esse tom aqui, vou utilizar o C2 em maior quantidade, e o C1 no cantinho interno do olho só pra dar aquele tonzinho mais claro só mais no canto interno mesmo. C2 aplicado, agora eu vou pro C1. o C1 eu vou aplicar só mais aqui, ó. Só pra ser aquele pontinho mais claro mesmo. Fazer aquele degradezinho que vocês já conhecem, né? Aí com a mesma esponja que eu apliquei a base, eu vou espalhar esse corretivo líquido. Ó, um truquezinho pra você levantar o olhar é trazer esse corretivo assim, ó, numa linha reta, só que erguendo. Já dá uma levantadinha. Mas, assim, quando eu utilizei o corretivo sozinho, que foi a foto que eu tirei que eu postei lá no Instagram, eu fiquei muito surpresa, eu fiquei com o corretivo por quatro horas, sem nada, sem ter aplicado hidratante, sem nada. e eu fiquei mega surpresa porque eu também não selei e ele não acumulou nas linhas, ficou com uma textura lindíssima e eu gostei muito, assim, então vamos ver como é que ele vai se comportar numa maquiagem completa, né, que é a primeira vez que eu estou utilizando. Mas, assim, ó, espalha super bem, né? Dá pra ver que ele rende bem também, né? Apliquei até demais. Falando em Natália Capelo, esse daqui já é um favoritão meu, já tem resenha aqui no canal, que é o corretivo La Mousse, que é o corretivo em creme da Natália, né, que ela lançou primeiros cremosos e agora ela lançou os corretivos líquidos. E eu gosto muito dos corretivos cremosos dela, mas eu prefiro optar os cremosos mais para contorno na minha pele. Eu gosto do corretivo em creme pra contorno, porque eu sinto que fica mais natural, né, principalmente pra proposta de contorno que eu faço, que é um contorno, assim, muito, muito, muito leve. E eu consigo alcançar isso com os corretivos da Natália. Então eu vou utilizar a cor cinamon, eu coloco, pego com a espátula, coloco no dorso aqui da minha mão, já sabem como é que é, dispara meu bem. E agora eu vou pegar um pincel pra fazer a aplicação. Aí eu peguei um pincel aqui da Beliz, gosto muito dele, já mostrei ele aqui pra vocês. Ele é um pincel que tem esse recorte no meio, que encaixa perfeitamente aqui no ossinho zigomático. Então o que eu faço? Eu espalho o corretivo aqui, ó, espalho no pincel pra não ficar nenhuma parte com muito corretivo. E aí eu venho dando só batidinhas, começo nessa região aqui acima da orelha, bem próximo à raiz do cabelo, que é onde eu quero a maior concentração. E aí eu vou levando em direção à boca. Eu faço um contorninho, gente, mais assim, pra não ficar aquela pele, entre aspas, meio achatada, assim, sabe? Sem dimensão. Eu sinto isso, assim, quando eu não faço contorno, eu fico um pouquinho incomodada. que parece que falta uma certa dimensão no meu rosto. Mas eu faço de forma extremamente leve, que é realmente só, assim, um pequeno detalhe, não pra fazer uma alteração facial. Eu não faço contorno com essa intenção. já fiz também com corretivo líquido, é bem interessante, mas o em creme, ele tem um espaço reservado no meu coração, né? Ó. Bem sutil, gente. Bem sutil mesmo. E fazer contorno assim, gente, é muito mais fácil quando é uma pele mais... uma base mais úmida, que não seca rápido. Quando vocês veem as minhas resenhas com base mate, o meu medo maior sempre é a hora de fazer o contorno em creme, porque se for uma base que seca muito rápido, eu vou ter muita dificuldade, muito problema pra difundir o meu contorno em creme na pele. E como a base já está seca, vai ser muito mais difícil pra você fazer o degradê entre os produtos. Então, por isso também que eu prefiro bases que sejam mais úmidas ou que demorem mais tempo pra secar. Porque pra você fazer o contorno em creme é muito mais fácil. O próximo produto também é uma novidade, não utilizei ainda, eu vou utilizar pela primeira vez aqui com vocês, é a paletinha de blushes cremosos da Natália Capello, também da Natália. Ela lançou esse triozinho aqui mega fofo de blushes cremosos. E eu tô numa vibe de curtir também blushes cremosos, eu tava utilizando um da Elf nos últimos vídeos, né, e já tava louca pra experimentar pra conhecer esses daqui da Nath. Então eu vou pegar um pincel de blush e eu vou pegar as duas primeiras cores. Uh, é bem pigmentado. Blush cremoso também é uma coisa muito prática, gente, e também que dura muito na pele. E você não precisa utilizar esse produto só pra blush, você pode fazer uma maquiagem nos olhos com esse produto, você pode aplicar nos lábios também. E eu tô curtindo mais um blush mais frontal. frontal. Claro que eu mesclo ele com contorno e tal, mas eu tô curtindo ele praticamente aplicado até quase o nariz. Aquele aspecto meio de queimadinho de sol. Não temos sol, obviamente, né, porque estamos em plano inverno, tutopom, então a gente dá uma simuladinha. Agora, como sempre, vou aplicar o iluminador antes de fazer a selagem da pele. Eu gosto, eu sinto que o iluminador gruda mais na pele, ele também fica com um aspecto mais de vício e menos de brilho. Parece que é uma coisa que vem de dentro pra fora. Vou utilizar um dos meus favoritos da vida, se não é o favorito da minha vida, que é esse iluminador aqui, que é aquele da Anastasia, ou a Masury, acho que é assim que fala, que se pronuncia o nome dele. Gente, esse iluminador, ó, não tem nem o que falar, né, não tem nem o que falar. Ele tem esse efeito mais espelhado, que é o que eu gosto. Ele não esfarela por nada nessa vida, eu posso ficar esfregando ele aqui, que ele não esfarela. Nem a pau. E, olha isso, gente, um pouquinho dele, você já faz miséria no rosto. Então, ele é um dos meus favoritos da vida, não sei se eu vou, espero, assim, eu vi que a Anastasia voltou com ele, que ele aí foi uma edição limitada, né, e depois voltou atrás e relançou ele. Sinceramente, eu espero que que ele seja mantido numa coleção pra sempre. Para selar a pele, vocês acharam que eu ia trazer o pó da Too Faced, mas não, eu quis trazer uma novidade pra vocês, eu já utilizei no último vídeo, gostei, fiquei intrigada porque eu gostei, e eu quis utilizar hoje de novo, que são os pós que a Maria Margarida lançou, esses daqui, ó, eles lançaram três tons, e eu vou misturar o pó de seda translúcido e o pó de seda 01, eu vou misturar os dois, porque o pó de seda 01, ele é um pouco escuro pra mim, e o translúcido, o pó de seda translúcido, eu achei ele meio claro, misturei os dois tons numa plaquetinha, antes de tudo, vou ver se tem algum acúmulo, não tem nada de acúmulo, gente, esse corretivo da Natália, olha, eu vou te falar, viu, acho que o meu top 5 de corretivo líquido vai ser alterado muito em breve, aí agora com uma esponjinha, que é a forma que eu prefiro aplicar pó, mas você pode aplicar com um pincel, eu pego um pouco, coloco no dorso da mão, pra tirar o excesso, porque eu também não gosto de entrar com muito pó, e eu vou começar a aplicação abaixo dos olhos, em maior quantidade, porque a região que eu coloquei mais produto, que eu mais depositei produto líquido, cremoso, né, então precisa de uma quantidade maior de pó pra dar uma seguradinha, região central do rosto é a região que eu mais aplico produtinho em pó, mas ainda assim eu não faço aquele baking, aquela caminha, né, muito a minha vibe, eu vou aplicando conforme eu vou sentindo a necessidade da pele, se eu sinto que a pele tá seca, não tem necessidade de eu colocar mais pó, eu gostaria que esse pó tivesse um cheirinho mais gostoso, é aquele cheiro mais tradicional de pó solto, que eu não gosto muito, eu não gostei muito do cheirinho dele, mas não é uma coisa assim, nossa, vou deixar de usar por causa do cheiro, não, ele só podia ter um perfuminho melhor, ter um cheirinho melhor, mais agradável, aí agora com um pó compacto, um que eu não consigo largar a mão de jeito nenhum é o Mineralize da MAC, né, que é o que eu estou utilizando, ou pózinho que ninguém consegue fazer igual, né gente, meu Deus do céu, eu gosto dele porque ele é extremamente fino, ele não adiciona cobertura, mas dá uma polida bonita na pele, ele é um pó que não tem comparação, de contorno em pó e blush também são duas novidades, basicamente, tá, eu estou aqui com duas paletinhas da Boca Rosa Beauty que é a paleta Copacabana que é a de contorno, eu gostei da qualidade, não vou mentir, eu curti bastante a qualidade, é bem pigmentado, mas essa cartela de cores é zero inclusiva, né gente, aonde que eu vou conseguir utilizar esses tons numa pele negra? Quando? Uma pele negra vai conseguir utilizar essas cores aqui e fazer diferença, né, e fazer coceguinha na pele delas? Tão complicado, não tem tons bacanas pra pele negra, já conversamos sobre isso na resenha da base, né, que eu postei aqui pra vocês, o que é uma pena porque a paleta é boa, tá gente, a qualidade do produto é muito bom, ele tem um certo perfuminho, as duas paletinhas, me lembra muito o cheiro da minha coleção de pêssego, de verdade, me lembra mesmo o cheirinho da minha coleção de pêssego com a Daisy Peroso, acho que talvez tenha sido por isso que eu gostei do perfume, achei bem gostosinho, só que assim, toda vez eles erram a mão nos tons pra pele negra, eu acho que, não sei se tem outra paleta, tá, se tiver, vocês me avisem, mas eu acho que essa daqui é uma cor única, né, é esse triozinho e não tem, eles poderiam ter lançado um outro, um outro trio Copacabana com tons bem mais escuros pra ser inclusivo para as peles negras, ou ter feito um tom claro, um tom médio e um tom escuro, bem escuro pra pegar numa pele negra retinta, por exemplo, né, deixar mais equilibrado esse trio, não é o caso, então, fica complicado porque o produto é bom, mas não é pra todo mundo. Agora, a paleta de blush, que é a carinha de metida, eu gostei porque assim, são mega pigmentados, mega pigmentados, eu tenho que assim, dosar muito a mão pra não ficar aparecendo uma palhacinha, e eu acho que principalmente esse tom aqui, do meio, dá pra pigmentar bem legal numa pele negra. Mas, meninas de pele escura, por favor, me contem aqui, vocês usariam essa paletinha, o que vocês acham? Vocês acham que dá pra utilizar em vocês? Porque esse não é o meu lugar de fala, né, gente? Então, se vocês utilizam aqui, se vocês acham que dá pra utilizar, contem aqui nos comentários. E mais uma vez, gente, é uma paleta boa, é um triozinho bom, a pigmentação é muito alta, tem dois opacos e um com brilho, que é lindíssimo. lindíssimo. E, novamente, eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar mega exagerado, porque realmente a potência desse blush é muito alta, muito alta mesmo. Aí, pra dar aquela finalizadinha, aquela bruma de respeito, essa daqui também é uma novidade, recebi semana passada, é a Água de Bonita, Água de Bonita da Auri. Acho que é assim que fala a marca, Elixir e Repitalizante. Tem colágeno, Depantenol e ácido hialurônico. Gostei, o cheirinho é bem suave, gostoso, não é aquele cheirinho que vai atacar minha rinite na hora. Bom, gente, então assim eu finalizo a parte da pele, eu espero que vocês tenham gostado, teve algum produto aqui que vocês ficaram curiosas ou curiosas de conhecer ou que eu faço uma resenha mais detalhada, deixem aqui nos comentários, também contem se você gostou desse tipo de vídeo ou não e espero vocês na segunda parte do vídeo que vai sair na terça-feira que vai ser a parte dos olhos, eu vou deixar aqui só um gostinho do que vocês vão conferir no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!